Parámos para observarmos estes elefantes que se dirigiam ao rio para beberem água E eles pararam também, cautelosos, à espera que saíssemos da frente Francamente, não gosto muito de ficar próxima destes paquidermes Metem-me medo, são enormes, assim de perto ainda maiores se parecem Mais um encontro com uma mãe elefanta que pacientemente espera que a deixem passar Até aproveita para tirar terra sobre o corpo É o que fazem sempre que tomam banho para secar, para refrescar E ao mesmo tempo proteger da radiação solar e dos parasitas A tromba no ar Pode ser um sinal de aviso ou ameaça Mas também para cheirar e localizar os amigos, inimigos e fontes de comida E agora com a tromba, empurra o filho para o proteger Existem três espécies de elefantes no mundo Duas africanas e uma asiática Das africanas há o que vive nas savanas, que é o maior e mais pesado E o que vive nas florestas, que é menor São os maiores animais terrestres da atualidade Com 4 a 6 toneladas de peso e em média 4 metros de altura Podem levantar pesos até 10 mil quilos São herbívoros e alimentam-se de ervas Gramíneas, cascas de árvores, raízes, frutos, etc As fêmeas vivem em manadas lideradas por uma matriarca A gestação é de 20 a 22 meses Os filhotes nascem com 90 quilos Os machos vivem em pequenos grupos E os machos adultos vivem isolados Só se encontra com as fêmeas apenas no período reprodutivo Mais uma paragem para bebermos e refrescármonos Está muito calor E em breve retornaremos ao lodge para descansar E depois almoçar E aqui temos os elefantes a refrescarem-se debaixo da árvore Está imenso calor, insuportável Até para os mais novos Deitados no chão, cheios de calor E vão abanando as orelhas Que é uma maneira de se refrescarem Têm as orelhas enormes Para ventilar bem Também usam as orelhas Abrindo-as para intimidar Parecendo maior e mais imponente E aí vem uma manada Beber água Mesmo em frente Ao lodge A sua tromba Suga 10 litros de água De uma só vez E por dia Bebem grandes quantidades de água Até 190 litros Parece que o hipopótamo Se sente incomodado Com a presença dos elefantes Até abriu a boca Mas não lhe vale de nada Eles ignoram-no E é bom manter-se quietinho Para não enforcer os elefantes Um elefante Vive cerca de 70 anos A altura em que perde Os últimos molares E morre de fome Por não conseguir comer E morre de fome Aqui o elefante Pisa algo E assusta-se É um crocodilo Ah pois é Quem disse que não tem agilidade Para alcançar as folhas verdes Também acontece muitas vezes E é preocupante Onde existem muitos elefantes Derrubam árvores Para alcançar as folhas E há partes no parque Onde se nota a devastação Provocada por eles Existem 350 mil elefantes Atualmente Em África 20 mil neste parque Luangua E 130 mil estão no Botsuana Que é a maior concentração africana Nesta época de seca É fácil encontrar elefantes Onde houver água Que se vai esgotando Mas brevemente Começará a chover E já será mais difícil Avistá-los Ainda sobre a alimentação Do elefante Que defeca Sem digerir bem O que contribui Para a disseminação De sementes de plantas Que germinam No meio Do montículo De fezes Com nutrientes Este passa Muito próximo De nós Parou O que me deixou Nervosa Mas foi só A curiosidade dele E continuou O seu caminho E deu de frente Com outro elefante E toca a medir forças E do que Ah, o que a gente Não vê A Portanto, é o segundo, mudamos para aqui, para o outro lado do Lodge. Este é apartamento, tem sala e no primeiro andar, vai-se para o quarto. A nossa varandorra, ali com o lago e os animaizinhos. Nem é preciso sair daqui, temos logo os animais à porta. Ali é a casa de banho, enorme. Subindo as escadas. Agora o mosqueteiro está recolhido. Então, entro no quarto e tenho esta agradável surpresa. Um elefante aqui à porta. Ai, que giro! E aí, a fazer a pó da árvore. Ainda cá! está ali a espreitar a ver se eu ainda cá estou final do vídeo até ao próximo que será de outras espécies o cão selvagem e a girafa do Luangua